Eu estou sempre em Londolos, onde eu fiz aquela comida maravilhosa, que é a nossa chefe, e eu vi esse aranjo. Olha aqui, por favor, que são as coisas do porco espinho. Porco espinho e porco spine. Nos fundos do safári, a gente achou quatro no chão, que quando eles brigam, quando eles brigam, ou então vem o leão em cima deles, eles fazem. Dói, tá? Dói. Ó, são bem afiados, tem os compridos, tem os menores. Então, ó, esses aqui são os menores, e aqui são os compridos, olha, porque fica assim, ó. Vou mostrar uma foto pra vocês do porco espinho. Ai! E vocês vão entender. Sorry. E aí 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 E aí